A reprodução de abelhas mandaguari é uma atividade que ganha cada vez mais interesse no Brasil devido ao potencial na alta gastronomia e o início de seu uso na indústria cosmética e desenvolvimento de medicamentos. Luiz Lustosa passa seu tempo livre criando abelhas mandaguari. Um tesouro pouco conhecido do Brasil. A pouca proteção contra o enxame não é um descuido. Essas abelhas nativas sem ferrão convivem em harmonia com o ser humano e tem grande potencial na preservação ambiental. Luiz se entusiasmou com a reprodução de seis espécies ao perceber com outros pesquisadores o perigo que correm. Vimos em conjunto que existia várias abelhas que estavam em extinção e nós fomos estudar para saber por que essas abelhas estavam em extinção. E vimos que não eram só as abelhas que estavam em extinção, era a natureza que estava em extinção. No Instituto Abelha Nativa, em Brasília, ele ministra oficinas de criação e reprodução e vende favos de mel. Então nós trabalhamos aqui muito com criança com esse intuito de colocar na cabeça das crianças que a abelha não pica. A abelha é necessária para o meio ambiente, é necessária para a nossa natureza. Elas estão aqui para nos ajudar. As abelhas nativas estão se popularizando além dos territórios indígenas e áreas remotas, onde os benefícios têm sido historicamente utilizados no meio ambiente, na agricultura e na sociedade. Muitos apostam em favos de abelhas nativas para polinizar e melhorar a produtividade em culturas de frutas vermelhas, peras ou abacates. Ao contrário das africanas, que muitas vezes procuram alimentos em restos de comida, essas abelhas se alimentam apenas de frutas e flores de árvores nativas. Elas dependem de vegetação, elas dependem da floresta em pé. Então geralmente, criadores de abelhas são agentes de conservação. Na cosmética e na gastronomia, também começou a ser explorado o uso do mel, considerado o mais saudável devido à menor quantidade de açúcar e menor índice glicêmico. A legislação brasileira sempre falou que 20% de umidade era a unidade padrão para poder ser chamado mel. E as nossas abelhas nunca tiveram, elas sempre vão de 30% a 35%, fermentam e dão uma característica incrível. Alex Atala, chefe do restaurante Dom com estrelas Michelin, explora sabores locais em sua cozinha. O mel dessas abelhas, com sabor e acidez diferenciados conforme a espécie, é cobiçado. Nós temos um mundo tão rico quanto o vinho, para conhecer. Me atreveria a dizer que nós temos meles tão deliciosos quanto vinagres balsâmicos. O quilo de mel de abelhas nativas chega a 55 dólares, quase 300 reais. Enquanto de abelhas com ferrão, que produz até 30 vezes mais, é vendido por cerca de um décimo do valor. Mas as abelhas nativas foram amplamente esquecidas na colonização da América. A introdução de abelhas da África é atribuída aos jesuítas no início do século XIX. Foram valorizadas porque produzem uma cera mais espessa necessária para a fabricação de velas. Comer a nossa biodiversidade vai que gerar valor, sim, a produtos que hoje estão esquecidos, desvalorizados, presente talvez na memória dos nossos povos originários, das nossas populações tradicionais. É fundamental resgatar este saber e provar esse sabor. Interessante. E antes considerado uma praga nas plantações do café do sudoeste do Brasil, o pássaro jacu e seu prodigioso sistema digestivo tornou-se o principal aliado na produção de um dos cafés mais caros do mundo. Fazenda Camossim, Espírito Santo Brasil. Aqui um dos cafés mais caros do mundo é produzido sobre um modelo de cultivo agroflorestal. O diferencial é o pássaro selvagem jacu e seu sistema digestivo. A ave parece um fazão e tem paladar fino. Come apenas os melhores e mais maduros grãos de café, que rapidamente já são evacuados. Não tem estômago, ele tem papo. A digestão dele é muito rápida. Então dentro do papo dele, que ele comeu o café, tem outras sementes que ele já comeu também. Então essas sementes misturado com o café, faz com que o café absorva as características dessas frutas, a doçura, a acidez dessas frutas e entra para dentro do grão de café. Os excrementos de jacu são coletados com os grãos de café encrustados em uma pasta enegrecida, com a aparência de um pé de moleque. Depois de colhidas, as fezes são colocadas para secar em uma estufa. Em seguida, classificam e descascam cuidadosamente os grãos antes de colocá-los em uma câmara fria. O café extraído dos excrementos dessas aves representa menos de 2% da produção da fazenda. É vendido apenas sobre demanda dos clientes para evitar qualquer desperdício. O consumidor do jacu é um consumidor de produto exótico, né? Então é um cara que gosta de trufa, é um cara que gosta de vinhos diferentes, vinhos naturais, vinhos raros. É um cara que gosta de um aspargo especial, que gosta também da parte de sustentabilidade, né? O produto é vendido por R$ 1.118,00, o quilo no Brasil, e ainda mais caro no exterior em lojas de luxo, com a britânica Harrods. O jacu era considerado uma praga, mas se tornou um aliado. A inspiração veio do café Kopluak, indonésio, feito a partir de excrementos de civeta, um mamífero semelhante ao mangusto, mas alvo de denúncias de maus tratos a animais em cativeiro. Ao contrário, na versão nacional, o jacu brasileiro cresce em liberdade. O jacu gosta muito de ficar nessa região, porque é uma região que é muito protegida, é uma região que é orgânica, é uma região que é biodinâmica, a gente não usa química, não usa produtos transgênicos, não usa nada, é 100% natural. Então, o jacu está dentro do habitat natural dele mesmo. Para os responsáveis pela fazenda, o futuro do café está no Brasil. Maior produtor mundial, o gigante sul-americano, começa a melhorar o marketing envolvido no negócio. O objetivo é mostrar para o mundo que aqui é possível fazer o que ninguém tem. E depois do intervalo, Casimiro fala sobre liderança na seleção brasileira e estilo de jogo sob o comando do técnico Fernando Diniz. Brasil News volta já.